Música Eu sou dentista há 20 anos e há 14 tive uma ideia, fazer atendimento domiciliar. Faço em residenciais, os atendimentos residenciais de idosos, nas residências, em hospitais, onde seja necessário. Logo que eu tive a ideia do atendimento domiciliar, eu pensei no SEBRAE, pensei em como formatar a ideia num negócio. E eles me ajudaram bastante. Eu fiz o curso Brasil Empreendedor, eu fiz curso de livro caixa. A parte de gerenciamento do consultório foi muito importante eu ter feito esses cursos. Foi o de Facebook, o de modelo de negócio. O quadro do modelo de negócios fica mais fácil visualizar. A gente consegue ir jogando, fazendo experiências, fazendo avaliações. Música E a saúde começa pela boca. Então, por menor que seja o meu trabalho nisso tudo, que é tirar uma dor, é restaurar um dente, eu me sinto bem de poder estar ajudando, entendeu? De estar solucionando pelo menos aquele problema. Música